47 aeronaves de todos os tamanhos e pra todos os bolsos pousaram no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Calma, todos os bolsos? O preço tá mesmo nas nuvens. De 2 a 67 milhões de dólares. O Brasil tem a segunda maior frota de aviação do mundo. São mais de 15 mil aeronaves. Então, mantenha os cintos apertados. A gente já tá voando. Isso porque pousos e decolagens no país cresceram 13% de 2016 pra 2017. O que você faria se tivesse 86 horas sobrando no mês e 1.032 no ano? Pensa, pensa. Dá pra fazer bastante coisa, né? Esse é o tempo que o paulistano passa preso no trânsito caótico de Sampa. Mas pra aliviar esse congestionamento terrestre, a cidade de São Paulo tá olhando pro céu. Um táxi aéreo compartilhado como esse. E olha só, ele tem espaço pra receber um piloto mais nove passageiros. Nesse caso, os preços são mais acessíveis. Variam de R$ 230 a R$ 600. Dá pra viajar do Itaim Bibi à Alphaville em apenas 15 minutos, por exemplo. Tem espaço pra mala e cuia também. É só entrar no site, colocar o seu endereço de origem e de destino, que dia você quer voar. Então você pode agendar com 50 minutos de antecedência ou até 7 dias, dia e horário. Colocar seus dados pessoais e aceitar a cotação. Esse é o primeiro jato monomotor executivo do mundo, preparado pra qualquer problema no ar. Se tudo der errado... Você ainda tem a possibilidade de acionar um paraquedas, que vai trazer a aeronave toda, como você tá vendo ela parada aqui, até o chão, com uma velocidade aproximada de 30 km por hora. Então esse é o máximo que você pode chegar de pensar em preservar a vida ou de trazer segurança aos ocupantes de uma aeronave. A feira de aviação vai até o dia 16 de agosto, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O evento é exclusivo pra profissionais do setor. Pedro Málaga, pra Rede Vida de Televisão.